Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira meu, toda sexta-feira meu Melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor dos Santos desse pão e sei que eu também quis Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalhos, sem pisar em ninguém Sem roubar também, então sei que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho, Deus olhou pra mim Disse assim, escuta neguinho, pega esse caderno Escreve em cada folha até o fim Eu disse senhor, sou tão tímido, sinto mó bavô Só subi no palco, a perna congelou, mas odeio o Brasil CD na mochila foi cinquenta mil Mão em mão na rodoviária, passando mó frio Quem viu viu, Curitiba meu tesouro foi estouro Vinte e cinco mil, tio DVD de ouro Triunfo bombou, Leandro estourou, Michel prosperou Tem valor, só trabalhador, homens de valor Minha cor não me atrapalhou, só me abençoou Quem falou que era moda hoje, felizmente se calou Vai, vai lá, não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila, moleque de vila Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado Aplaudido, reverenciado, homenageado Premiado pelos homens Por Deus abençoado, aviso o Rony que hoje é nóis Não tem show, tô sem voz Se o Danilo não colar, vou buscar de cross Se o Mar quis chegar, grita o magrão Liga a mó função, tem churrasco sem fiasco Tiro espinha do salão Já cantei com Manobral, com Ed Rock, com Elião Com D2, com MV, dei um abraço no chorão Aprendi a fazer freestyle no busão Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no fundo do avião E hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando Será que lá de cima minha véia segue me olhando? Será que se me olhando, ela ainda tá me escutando? Será que me escutando, ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz Putaria tá demais, mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais Mas pra mim, tanto faz Porque ainda tem racionais Pra quem quer um diferente Tem oriente, raicais Raps nacionais, rostos diferentes Mesmos ideais Salve e sabota E todo rap sem lorota Os mano gosta de ir no Twitter Xingar o Projota Mas trai a mulher E não abraça a mãe Faz uma cota Desde os 16 Tô aqui Outra vez Vou sorrir Vou cantar Vou seguir Vou tentar Conseguir Seca E aí Seca